MÁLUK, FETO, IA TIMURLESTE E LARANTOMA Néberra cara a tu candidato a ba eleição liderança comunitária tinangné Labele lá com oportunidade a tu bele compete o mane maluxira E a minha Constituição RTL foi a garantia da minha participação e a vida política Não é só a tua decisão em si Néberra, a lei e a eleição liderança comunitária tinangné Néberra foi oportunidade a nós que está feito a tu bele candidata Núdar, chefe suco, no chefe aldeia, Raul Núdar MÁLUK, FETO, IA NEBÉ CONSEGUE HATUDU HAUNYA ATIMBRANI E a eleição suco tinanguito liu bar Nú consegues eleito Núdar, chefe suco Tempo, toona, a tu HATUDU BAMANI MÁLUK, SIRAKATAC E tá feito o MÁLUK, BELÉ O ANGÍRA, FETO, LA VOTA, NÓ LA PARTICIPA E A NÍVEL FOTE DECISÃO FETO, NIHA NÃO ENGIA, SEI LA INCLUÍ E A PROCESSO DE DESENVOLUMENTO NEBÉ TENQUE SUSTENTAVEL BA FUTURO ITA NÍA CONSTITUÇÃO RETELE FO RELA GARANTIA BA ITA NÍA PARTICIPAÇÃO E A VIDA POLÍTICA FETO PRONTO ATO CANDIDATA ANG, FETO PRONTO ATO LIDERA, FETO PRONTO ATO SERVIR FETO NÍPAPEL IMPORTANTE TEBES BÁ DE DESENVOLVAMENTO VIVA FETO TIMORLESTE, PARTICIPA BÁ ITAMOS BELÉ FETO PRONTO ATO